Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne agora pela manhã no Palácio do Jaburu com a bancada paulista do Congresso Nacional. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. João, bom dia. Oi, Jaime. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer segue reunido com parlamentares da bancada paulista no Congresso Nacional, deputados e senadores do Estado de São Paulo, lá no Palácio do Jaburu, isso tudo em um café da manhã. Essa reunião começou cedo e segue acontecendo. Portanto, o tema dessa reunião, desse encontro, é a reforma da Previdência. A gente lembra que ontem a proposta de reforma da Previdência avançou lá na Câmara dos Deputados. O texto foi concluído, foi votado na Comissão Especial que analisa o tema e agora segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Jaime, ainda pela manhã, na agenda do presidente Michel Temer, daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, o presidente vai assinar em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, um novo decreto de regularização portuária do Brasil, que pretende e deve flexibilizar, modernizar e desburocratizar as regras para operação, concessões e arrendamentos no setor portuário. Por exemplo, fazendo alterações aí nas possibilidades de renovação dos contratos, alteração dos prazos dos contratos, por exemplo, de concessões no setor portuário, que deve destravar investimentos e permitir novos investimentos no setor. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde, ele recebe também aqui no Palácio do Planalto, outros parlamentares, deputados e senadores, recebe também o ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, também tem uma audiência com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e já no final do dia, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai inaugurar a mostra Brasilis à Brasília. Essa mostra, essa exposição bem aqui atrás de mim, de onde eu falo agora, é uma exposição que traz documentos históricos do Brasil, documentos que remontam aí desde o período do Brasil Colônia, entre eles, por exemplo, o original da lei que aboliu a escravidão no Brasil, assinado pela princesa Isabel, entre outros documentos históricos do período do Brasil Colônia, e também documentos mais recentes, que remontam, por exemplo, ao período aqui da construção de Brasília. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada aqui, viu, Jaime, tem muita coisa interessante, vale a pena conferir. E essa exposição vai até o dia 31 de maio, começa hoje. Volto com você no estúdio. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João. Fica a dica, a exposição até o final do mês. Técnicas de tiro, direção em situação de risco, teoria e prática juntas. Policiais civis e militares de todo o país estão em Brasília, participando do treinamento para integrar a Força Nacional de Segurança Pública. A capacitação acontece na Academia Nacional de Polícia e dura um mês. Por muitas vezes, a caminhonete parece que vai virar na estrada de chão. É preciso a habilidade do piloto para completar o trajeto. O circuito simula estradas da região norte, onde policiais poderão ter de dirigir em missões na fronteira. No asfalto, a situação não fica mais fácil. Curvas fechadas, freadas bruscas. Situações que podem ocorrer numa perseguição policial. Dentro do carro, é difícil se segurar. Do curso de direção, as aulas de tiro. Tudo faz parte da instrução de nivelamento de conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública. Há hoje 506 homens e mulheres de todo o país em treinamento para a Força Nacional. Eles vêm dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. São policiais militares e civis, bombeiros, peritos. Todos fizeram exames de seleção no estado onde trabalham. Além disso, este ano, o governo autorizou recrutar militares que prestaram serviço temporário para as Forças Armadas, os reservistas. Como Josimar, que é do Rio de Janeiro e serviu o Exército por oito anos. Ele já concluiu dois meses de curso e conta que está aprendendo muito. Hoje eu estou aqui na Força Nacional para cumprir mais uma missão, ajudar a segurança pública, trabalhar em prova do Brasil. E ao desenrolar do curso, a gente tem visto que a Força Nacional tem um padrão muito elevado. Aqui na academia, esses homens e mulheres recebem ainda instruções sobre direitos humanos, combate à violência doméstica e abordagem a grupos vulneráveis. Depois de aprovados, os profissionais vão atuar em lugares que requisitem a presença da Força Nacional e em missões no Plano Nacional de Segurança Pública. Nós temos uma padronização geral de técnicas e normas a serem utilizadas em qualquer parte do país de acordo com o Plano Nacional de Segurança Pública ou as outras ações relacionadas diretamente ao apoio aos estados pela Força Nacional de Segurança Pública. Hoje, aqui na Força Nacional, eu posso dizer que eu me sinto militar preparado para trabalhar lá fora. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural ouve hoje o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que deve apresentar os projetos do Ministério para o ano de 2017. A comissão quer ouvir o ministro também sobre as consequências econômicas e sociais da operação Carne Fraca no setor agropecuário. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Mara Kenobi, que está na Câmara dos Deputados acompanhando essa movimentação. Mara, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. É isso mesmo, Jaime. Conforme você falou, o ministro Brairo Maggi vai estar aqui prestando esclarecimentos na comissão. E a expectativa é que o ministro, Jaime, além de falar dos planos do Ministério da Agricultura para o setor agrícola nesse ano, ele detalha as medidas que foram adotadas na Operação Carne Fraca, a operação que interditou os frigoríficos e que provocou dificuldades na importação da carne brasileira. Os deputados vão discutir possíveis medidas, possíveis ações que o Congresso Nacional pode adotar para recuperar a credibilidade do Brasil no mercado da carne, mercado internacional e nacional da carne. Jaime. Mara Kenobi, ao vivo do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Obrigado, Mara, pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar aqui. Bom, a gente fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais com outras notícias. A gente volta daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho